Em Várzea Grande, ha, ha Mostra aqui Agora nós temos o nosso próprio pau Não tem que emprestar pau de Arizona não Em Várzea Grande, homem preso, acusado de ter abusado sexualmente dos próprios filhos Uma menina de 7 anos e um menino de 9 anos Não posso acreditar que seja verdade Detalhes com José Porco Esse caso absurdo aconteceu no bairro 15 de Maio, aqui em Várzea Grande Na realidade, uma vizinha que ajudava a cuidar de uma das crianças Já vinha desconfiando que elas estavam sofrendo algum tipo de violência Isso foi percebido na igreja Depois, essa senhora em contato com a madraça Ou seja, que está na condição de mãe dessas crianças Acabou revelando um dia estressada, que a situação estava muito complicada Que o esposo dela estaria abusando das crianças Que a família dele, no caso até os irmãos, já sabiam E que já teriam procurado uma psicóloga E ela tinha esclarecido que o risco, ou seja, a chance delas estarem sendo abusadas Seria muito grande E a partir daí, a mulher também começou a ficar preocupada com uma outra criança que é pequena Que, aliás, é menor ainda em relação aos outros dois, as duas vítimas aí Porque no caso da menina tem 7 anos e o menino tem 9 E ainda uma criança de 1 ano e 7 meses Que é filha do casal A partir daí, essa mulher acabou procurando insistentemente a mãe Para que a polícia fosse acionada no caso E ela, não aguentando mais, liberou que a amiga chamasse a polícia Porque ela estava levando a menina para um farmacêutico dar uma olhada Porque ela estava com muitos ferimentos na vagina, na região genitália E a mulher pediu que não levasse a farmácia Mas que chamasse a polícia Porque ela não aguentava mais conviver com essa história A polícia foi acionada e foi até o bairro e acabou encontrando esse homem aí Tarado, estuprador Oscar Gonçalves da Silva, de 34 anos Que é o pai biológico dessas crianças As crianças ficam com ele Mas são filhas de uma outra mulher de um casamento anterior E ficam com ele e com a atual esposa Ele acabou preso em flagrante, encaminhado aqui para o CISC de Vácea Grande E lavrado aí o flagrante contra ele por estupro indivunerável Contra as duas crianças, os dois filhos dele, o casal de filhos Uma menina que tem 7 anos e um menino de 9 anos de idade Há uma suspeita da polícia, do delegado que atendeu o caso De que o menino pode ter algum tipo de problema de saúde mental Ele tem dificuldade de aprendizado No depoimento, as crianças fizeram relatos absurdos Da violência em que o próprio pai fazia com elas As crianças foram recolhidas pelo conselho tutelar Há uma expectativa que fiquem sob a guarda provisória De algum conhecido familiar Que pode dar uma garantia de segurança para essas crianças E esse homem permaneceu preso e vai ficar preso Aí o delegado está, inclusive, já encaminhando o caso para a dedica Para o juiz, porque a situação é muito grave Esse homem, o Oscar Gonçalves da Silva, de 34 anos Parece que é pedófilo, estuprador Conto mais na história, porque há mais de um ano faz isso E as crianças iam sofrendo muito nas mãos desse homem Até que a polícia tomou conhecimento dessa história E ele está preso em flagrante As imagens do Nilton Oliveira e o apoio técnico do Tiago José Porto para o Cadeia Neles E as crianças iam sofrendo muito E as crianças iam sofrendo muito